Tiago é estudante, já está empregado em um escritório de contabilidade, mas desde abril do ano passado, frequenta o curso de técnico em administração. A exigência hoje é ter um profissional bem qualificado, então eu procurei esse curso para me qualificar e ser bem apresentável no mercado de trabalho. A exigência da capacitação para o mercado de trabalho é cada vez maior e Tiago sabe da necessidade de estar bem preparado. Espero me engajar em uma empresa de grande porte, poder tomar uma carreira profissional bem bacana, para poder alcançar meus objetivos. Quanto mais pessoas capacitadas, maiores as chances de estar empregado e também de conquistar um salário melhor. A qualificação profissional hoje em dia, ela está determinando o nosso profissional do futuro. Então nós aqui do Senac estamos implantando ao mesmo tempo, fazendo com que esses alunos cheguem até nós, para que eles sejam qualificados e nós ao mesmo tempo colocando esses alunos no mercado de trabalho. Durante todo o ano, são cerca de 20 cursos disponíveis pelo programa de gratuidade. O Senac Poços atende 15 cidades da região e a projeção é que 2 mil pessoas sejam atendidas ainda este ano em vários cursos. Nós temos o técnico em administração e o depilador, que já vão iniciar agora, dia 18 de fevereiro. E ainda para este primeiro semestre, nós temos vários, né? O auxiliar de higiene e beleza animal, costureiro vai ter ainda. Nós iniciamos a semana passada um auxiliar administrativo e um auxiliar financeiro, mas ainda este semestre nós teremos outras turmas, auxiliar de pessoal, manicure e pedicure. Nós teremos várias turmas este ano em várias áreas que ainda este ano todo irão acontecer. O Senac oferece também 769 vagas dentro do Pronatec, Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal. São cursos de formação inicial em várias áreas para pessoas que recebem a Bolsa Família ou estão inscritas no Cade Único. Para o programa de gratuidade, também há pré-requisitos. Uma das exigências é que a pessoa tenha renda familiar per capita até dois salários mínimos. Hoje o salário mínimo é cerca de 680 reais, né? Dois salários mínimos por pessoa da família, então seriam mais ou menos 1.200, 1.300 reais por pessoa da família. Então abrange grande parte da nossa população. E a exigência é estar cursando o ensino médio ou então já ter concluído o ensino médio. E a exigência é estar cursando o ensino médio.